O Evangelho Os que encontraram por bondade digam amém O texto diz assim E chegavam-se a ele Todos os publicanos e pecadores para o ouvir E os fariseus e os escribas murmuravam Dizendo Este recebe pecadores e come com eles Vou ler de novo E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir E os fariseus e os publicanos E os fariseus e os escribas murmuravam Dizendo Este recebe pecadores e come com eles Amém? Pode tomar um assento Meus amados irmãos Eu sempre gosto de lembrar deste episódio Como eu sou um pregador que prego, ensino, ensino e prego Eu sempre digo que é melhor um lápis pequeno do que uma memória grande Tudo que você anota Nunca mais você esquece Tudo que você ouve amanhã você pode esquecer E eu me lembro que Quando eu era pastor de uma congregação em Sumaré, São Paulo Eu ministrei uma série de mensagens Estudando atos para mudar nossos atos Foram seis meses Ministrando toda quarta-feira E tinha um diácono lá, pastor Carlos Que Deus recolheu agora na pandemia Muito querido nosso E toda quarta-feira ele falava para mim Pastor Reginaldo, me arruma o esboço E aí aquilo criou uma vaidadezinha no meu coração Que eu, dia de quarto, eu já ia com dois esboços Um para mim e um para aquele diácono Há um dia A nossa confradespe Alguns diretores da confradespe Foi nesse culto lá E aí eles que pregaram Mas na hora, no final do culto Prepararam um coffee break ali E a gente está tomando um café Eu quis fazer uma moralzinha Chamei o diácono Vem aqui Esse aqui toda quarta-feira Ele pega um esboço meu Eu tenho que trazer dois esboços Um para mim e um para ele Aí um dos pastores lá Pastor Marcos Falou para o diácono Qual o nome do irmão? Ele falou É Garias Me chama de Garia aqui Irmão Garia O irmão pega o esboço do pastor Reginaldo E faz o que? Eu chego em casa Dou uma melhoradinha E depois eu prego Então o que eu vou passar para vocês agora Anotem Dá uma melhoradinha E depois vocês pregam Mas não esqueça de melhorar Meus irmãos Estou muito feliz de estar aqui Como eu disse de manhã E Grato a Deus Por mais um ano Cooperar na Na escola bíblica É Eu tenho um material bíblico Eu creio que é a última participação minha Como eu sou pastor de igreja Aos domingos eu não prego Vou falar baixinho para o pastor Neemias não ouvir Só se ele precisar de mim Aí a gente não pode dizer não para o chefe Mas geralmente eu não prego fora os domingos E amanhã permitindo Deus estaremos na nossa santa ceia Em um culto especial de Páscoa Está comigo o diácono irmão Anania Júnior Que tem me acompanhado E permitindo Deus estaremos retornando amanhã na madrugada Eu tenho um livro aí que o pastor fez menção Que é o manual Todo obreiro deveria ter Os presidentes aqui Se você quiser dar um presente para o dirigente de congregação Que pena que eu não tenho muito Que eu estou vindo de uma escola bíblica Mas eu tenho este material E se você quiser dar um presente para o teu dirigente Ou melhor, se você quiser investir nele É dar um manual para ele de cerimônia Porque todo dirigente precisa ter É aquele manual que ensina desde um culto de 15 anos Até uma ceia Porque tem lugar que você vai tomar ceia Você não sabe se é ceia ou um aniversário Então nós temos o nosso ritual O nosso comportamento assembleano E eu tenho também um livro ali Que eu trouxe É mais para as mulheres Se você quiser abençoar a tua esposa Tem 120 sermões só de mulheres Só de mulheres Este livro aqui é um best seller É o livro de ouro das mulheres da Bíblia Geralmente alguém escolhe Cinco personagens, até dez Esther Ana Sarah Raquel Leia Mas este livro é todas as mulheres Todas Tem mensagens ricas aqui Que eu ministrei uma série de mensagens Só sobre mulheres Foram três meses Só falando sobre mulheres na Bíblia A minha esposa está um ano falando desse livro Toda segunda-feira Para as mulheres Cada segunda um personagem diferente Então é muito rico este livro E eu tenho também um kit Esse kit aqui É perguntas difíceis de responder São cinco volumes Volume um, dois, três, quatro, cinco Perguntas difíceis de responder Sobre Escatologia Por exemplo O arrebatamento será secreto Jesus arrebatará a igreja para o céu ou para a terra E tantas outras perguntas Com quem casou-se Caim O que era realmente o espinho na carne de Paulo Uns dizem que era um grupo de judeus que o perseguia Outros dizem que era um casamento mal resolvido Ele trazia traumas indeléveis Mas a maioria dos nossos professores de escola bíblica dominical Dizem que era um problema na sua visão Mas o que realmente era o espinho na carne de Paulo Quem gostaria de saber diga um amém Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele Compre um livro desse para mim E você vai ficar sabendo Eu tenho aqui o que é blasfêmia contra o Espírito Santo O que é blasfêmia contra o Espírito Santo Onde esteve Jesus dos 12 aos 30 anos Os 18 anos Na verdade irmão São mais de 1500 perguntas Esse kit aqui Isso daqui é uma riqueza Daqui não é nem comprar É investir Você que trabalha na obra Você que tem um culto para você ensinar Se você não ler Se você não buscar conhecimento Meu irmão É quase impossível Deus te usar Nós precisamos estar pronto Para ser ferramenta Para Deus nos usar Eu me lembro Nunca imaginei chegar onde eu cheguei hoje Pregar em escolas bíblicas Convenção Nunca sonhei com isso Eu era pastor de uma igreja No sul de Minas Gerais Eu queria ensinar o meu povo ali Mas bem antes disso Eu com 16 anos A minha mãe falava assim Eu estou preocupado com você Você só quer comprar livro Revista Quer ler Fica trancado dentro do quarto lendo O que é isso? Eu falei Mãe eu estou preparando para o futuro Deus falou que vai me levar Mas eu tenho que fazer minha parte Então Nós precisamos nos preparar para o futuro Queridos Eu vou pensar com vocês Na medida que Deus for nos compartilhando Desse texto Que é o versículo 1 e o 2 Do capítulo 15 Esse capítulo 15 Vocês sabem Que é chamado No mundo teológico O capítulo das perdas Ou o capítulo dos achados e perdidos O capítulo 15 De Lucas É um capítulo que dá para a gente pensar No versículo 1 e o 2 Jesus está na casa de publicanos e pecadores Ele está na casa de quem? Publicanos e pecadores E eu não sei se ele está almoçando Jantando Ou tomando um café da manhã Mas ele está lá sentado comendo Aí os fariseus Os escribas e fariseus Batem na porta E vai trocar uma ideia com Jesus Perguntando para Jesus O que o senhor está querendo fazer? O senhor pega o púlpito da nossa sinagoga E a gente empresta para o senhor pregar Aí agora o senhor Senta com pecadores e publicanos Sabe que a gente prega contra eles E vem fazer refeição com eles? Trocando em miúdos O senhor está de brincadeira com a gente A gente prega contra essa raça Pobres E pecadores Agora o senhor senta com eles Para ouvir eles? Para tomar um cafezinho da tarde com eles? Aí Jesus falou assim Eu vou contar três historinhas para vocês A primeira É que tinha um pastor de ovelha e tinha cem ovelhinhas Mas um dia na contabilidade do dia ele perdeu uma E aí ele deixou as noventa e nove onde mesmo? Vocês aprenderam Deixou as noventa e nove onde? No deserto E foi atrás de uma E quando encontra com aquela ovelhinha perdida Ele celebra Ele fica feliz Ele diz Eu encontrei a ovelha Aí ele vai contar a segunda história Tinha uma mulher E tinha dez moedas Quantas moedas? E perdeu quantas? Uma moeda E a mulher arruma a casa que estava em desordem, bagunça E na arrumação da casa ela encontra a moeda e acha a moeda perdida Celebra, convoca amigas e vizinhas E ele diz Eu vou contar a terceira história A terceira história é que tinha um pai e tinha dois filhos Aí o mais moço deles pediu a herança Pai me dá a herança Aí o pai dá a herança para ele E ele vai embora E quando ele vai embora Ele fica triste Porque o filho está indo embora Mas o filho gasta o dinheiro E volta todo quebrado Todos conhecem a história E quando ele está voltando para casa o pai celebra Faz uma festa E quando o filho está sendo celebrado O irmão que estava na casa Que não foi embora Vê o barulho da festa E pergunta para quem está nos corredores O que está acontecendo no salão de festa? Tem uma música tocando E ele diz Ele diz Era o teu irmão Teu pai fez uma festa Recebeu ele são e salvo Aí o irmão do filho pródigo bate lá na porta Chama o pai O pai vem até a porta O pai vindo até a porta Ele fala Este teu filho Gastou a tua herança Agora eu estou aqui há tanto tempo O senhor não me dá um cabrito Eu vim resolver esse problema O pai diz Esse teu irmão estava morto Ele reviveu Ele foi perdido Agora a gente encontrou ele E era justo a gente fazer uma festa Celebrar com tudo isso Só que a gente não sabe Se o irmão do filho pródigo Que entrou para dentro da festa Ou se voltou para o campo Não tem fim A história termina aí Pastor Carlos Repita comigo A história não tem fim Agora voltando O versículo 1 e o 2 Que a gente leu A gente também não sabe Se os escribe fariseu Entrou para dentro da festa Ou se eles voltaram Para a sinagoga Não tem fim O versículo 1 e o 2 E não tem fim O final do capítulo Pergunta por que não tem fim Porque esta história É a tua história É a minha história Eu que decido Se entro para a festa Ou volto para o campo É você que decide Se adoro o nome do Senhor Com aqueles que estão adorando Ou volta para o campo Murmurando Tem gente que não consegue Celebrar com a vitória Do irmão Até aqui vocês entenderam? Mas não é isso que eu vou pregar Eu quero pensar com vocês A primeira história A segunda história E a terceira história É uma história só Vocês repararam Que a primeira história É de um pastor Com uma ovelha Então a primeira história É de um animal Repita comigo Um animal Animal apesar de ser irracional O animal sabe O que está fazendo Sim ou não? Ele sabe o que está fazendo A segunda história É de uma moeda Um objeto O objeto sabe o que está fazendo? Não É irracional O objeto É um objeto Você nunca vai ver Uma moedinha falando Me dá oportunidade Para me contar uma benção Não E a terceira história É as duas primeiras histórias Porque se a primeira história Tem um animal Que está perdido Mas ele sabe que está perdido Sim ou não? Sabe A segunda é de uma moeda Que está perdida Ela sabe que está perdida Não Então dentro da casa Do filho Dentro da casa Do pai Do filho pródigo Tem dois Um que está perdido E sabe que está perdido E tem um que está perdido E tem um que está perdido E não sabe que está perdido A primeira história É um que está perdido E sabe que está perdido Ele sabe que está perdido Ele ora Ele chora Ele diz Eu preciso voltar Para a casa do meu pai Sim ou não? Mas na contramanda lógica Tem um que está perdido E não sabe que está perdido Dentro da igreja Tem dois tipos de crentes Tem um que está perdido E sabe que está perdido Ele chora Ele pede misericórdia Ele clama Ele busca Ele diz Eu preciso sair melhor Desse culto Mas na contramão da loja Tem os religiosos Que estão perdidos E não sabe que estão perdidos Eles não conseguem perdoar Não conseguem amar Não conseguem celebrar Com a vitória do irmão Disfarçadamente pergunta Para esse companheiro Quem é você? Eu quero pensar com vocês Essas três histórias Vocês repararam que a primeira Era quantas ovelhas? Perdeu quantas? Perdeu quantos por cento? 1% A segunda história Era quantas moedas? Perdeu quantas? Perdeu quantos por cento? 10% A terceira história Era quantos filhos? Perdeu quantos? Perdeu quantos por cento? Então vocês repararam Que perda só aumenta? Então esse negócio Falar assim Eu vou ser mais crente Quando eu virar presbítero? Ô irmão Seja mais crente hoje Porque rede Se a gente não costurar rede Só vai aumentar Esse negócio Falar assim Eu vou ser crente Segunda-feira melhor Seja mais santo hoje Eu vou começar a orar O mês que vem Começa a orar hoje Porque perda Se a gente deixar Só aumenta Mas o fato Que eu quero falar com vocês Desse texto Muito pregado É algumas coisas Que o filho pródigo Perdeu E outras coisas Que ele não perdeu Pergunta Do cotidiano Da noite pro dia O primeiro degrau Que ele vai descendo É o respeito Ele perdendo o respeito Nós precisamos Tomar muito cuidado Tem gente que Se familiarizou Tanto com o líder E como é pra obreiro Nós vamos tratar disso Que ele não respeita Mais o seu pastor Como deveria respeitar O filho pródigo Começou perdendo O respeito Do pai Vocês lembram Geazi Quando andou Com o profeta Eliseu Ele perdeu O respeito Do líder É aquele obreiro Que viaja com você Anda com você E não sabe Dividir O respeito É o pastor É mais um pastor Não respeita mais E nós precisamos Tomar muito cuidado A primeira coisa Que o obreiro Perde É o respeito Esse filho pródigo Tinha direito Ou não tinha da herança Tinha direito Mas não era o tempo Não era a hora De ele receber a herança E tudo que vem antes Do tempo Dura pouco tempo Ele deveria Esperar o tempo certo Ele deveria esperar A hora certa Mas quando ele Perde a herança A primeira coisa Que ele está dizendo Eu não respeito Mais a minha Paternidade Ele não queria Herança Pergunta o que Que ele queria Ele queria ser livre Porque herança Só o pai Tem para dar E ele começou A desrespeitar o pai Ele queria herança Ele está preocupado Com herança Não Ele quer ser livre Então eu preciso Tomar cuidado Que a primeira coisa Que o filho pródigo Perdeu É a O respeito Repita Respeito E todas as vezes Que nós perdemos O respeito A honra Do nosso líder Do nosso pastor Tem obreiro Que faz piadinha Com seu líder Tem obreiro Que vive Um brincando Com o outro Irmão Respeita a tua liderança É o homem de Deus Que Deus colocou Para fazer o ministério Acontecer na tua vida Uma coisa Que o nosso pastor José Huerto Nos ensinou É o respeito Nós temos uma margem E nós temos que Andar até aquela margem Agora esse obreiro Pródigo Ele perdeu o respeito E todas as vezes Que perdemos o respeito Nós precisamos Tomar muito cuidado Que é um degrau Que nós estamos descendo A primeira coisa Que ele perdeu Foi o A segunda coisa Que ele perdeu Foi o prazer De estar na casa Do pai Ele não tem mais vontade De estar na casa Do pai Todas as vezes Que aquele lugar Virar um lugar comum Todas as vezes Que aquele lugar Virar um lugar Normal Eu preciso tomar Muito cuidado Porque eu não tenho Mais prazer De estar na casa Do pai Eu não tenho Mais prazer De frequentar A casa do pai É aquele obreiro Que perdeu Este prazer Que perdeu Esta alegria De estar na casa Do pai Primeiro ele perde o respeito Segundo ele diz Eu vou pegar minha herança Eu vou pegar minha herança Eu posso ir embora O prazer De estar na casa Do pai O salmista Davi disse assim Alegrei-me Quando Me disseram Vamos A casa Do Senhor Irmãos Uma coisa é um obreiro Que ama Estar na casa Do Senhor Outra coisa é um obreiro Que já perdeu O encanto De estar na casa Do Senhor Tem obreiro Que chegavam cedo Para os cultos Chegavam mais cedo Para os trabalhos Eram obreiros Excepcionais Era um diácono Que era o primeiro A chegar O último a sair Mas a vida Ministerial Vai levando ele E ele começa A perder a distância A alegria De estar na casa Do pai Ele não quer mais Estar ali Ele está ali Para cumprir Uma obrigação Religiosa E eu não posso Estar no templo Só para cumprir Uma obrigação Religiosa Fui pastor Na cidade De Rancharia Meu primeiro Campo de trabalho No interior De São Paulo E ali Tem um obreiro Por nome de Salvador Carinhosamente A gente chama ele De Dodô Já é um senhorzinho Mas ele chegava Às 17h30 Para o culto Com uma bicicleta Com uma roupa normal Com o terninho Numa caixa Põe uma botinha Lavava a frente Da igreja Guardava a mangueira Trocava de roupa 18h30 19h A igreja Tudo com as luzes acesas Ele tudo em ordem Para receber os irmãos E eu comecei a olhar Aquele e encantar Com aquele irmão E ele era o primeiro A chegar E o último a sair Um dia eu fui tratado De um casal Eu e minha esposa Saímos da igreja Mais de uma da manhã E quando eu saí Da sala pastoral E fui andando No corredor da igreja Tudo apagado Eu falei Eu estou sozinho aqui Com a minha esposa E esse casal Os obreiros já foram Tudo embora Eu estou com a chave Abro o portão E vou embora Quando eu acendi a luz Para sair E pegar meu carro O Dodô Deitado numa cadeira Dessa diária Acordou meio assim Ô pastor Eu estou aqui Estou esperando Falei Dodô Pelo amor de Deus Meu querido Uma hora dessa aqui Porque você não foi Não Eu saio só Quando o senhor Foi embora E aquilo Marcou meu coração Falei Não Vou ter que tirar O Dodô Daí É muita coisa Para ele Onde você viu isso Tantos obreiros Que nós temos aqui Aí numa reunião Administrativa de obreiro Local Eu falei Olha Vamos Colocar uma escala De obreiro O Dodô Como ele é aposentado Ele vem Abra a igreja Mas põe um diáculo Para fechar Aí os irmãos É isso mesmo Vamos fazer isso E esse Dodô Deu uma crise De choro nele E eu não vi E ele disse Que ele chorou Chorou o culto inteiro Acabou o culto Vem um pastor Falou para mim O Dodô está mal Pastor Porque ele não vai Fechar mais a igreja Eu falei O que? Ele está sentindo Que não vai fechar Mais a igreja Aí eu chamei Ele O que está acontecendo Ele falou Pastor Pelo amor de Deus Deixa eu fechar A igreja Eu falei Meu querido Eu estou querendo Dividir a carga contigo Mas se é da tua alegria Pastor Pode ser um peso Para o senhor Mas para mim É um privilégio Aí eu Eu dei atenção Devida para ele Eu falei É privilégio para você Para mim É um privilégio Pastor Se não fosse o evangelho Eu já tinha morrido Eu passava Dois Três dias Deitado E dormindo Numa sarjeta Tudo Cheio de cachaça Fazia ali As necessidades Fisiológicas Mas o evangelho Me deu a alegria De viver mais tempo E a alegria minha É estar nesta igreja Não tem dia Não tem hora Mas aquilo Marcou eu Que ele falou Para o senhor Pode ser um peso Mas para mim É um privilégio Meus amados irmãos Nunca perda O privilégio Privilégio De servir Privilégio De cultuar Privilégio De adorar Privilégio De estar Na casa Do senhor Só que entende Esta mensagem Esta tarde Este filho Em primeiro lugar Ele perdeu o respeito Em segundo lugar Ele perdeu O prazer De estar na casa Do pai Nunca Deixe O prazer De estar Na casa Do pai Se esfriar Da tua vida Nunca Deixe É a alegria Que nós temos A alegria De cultuar A alegria De servir A alegria De prestar Este culto Aleluia Eu tenho Amigos Empresários Amigos De caminhada Amigos Que foram criados Junto comigo E um dia Eu estou lá Em casa Final de ano Na casa Dos meus pais Passando E um deles Falou Rapaz Você andou Tudo isso Este ano E viaja Daqui E dali E não é peso Isso pra você Aí eu lembrei Da frase Do Dodô Falei Não é peso É privilégio O ato De você servir Eu quero fazer Uma pergunta Pra gente Pular pra terceira Coisa que ele perdeu O ato Que você tem Pra servir A obra É peso Ou privilégio Pergunta pra esse Amado irmão É peso Ou privilégio Aleluia Se é privilégio Pode agradecer Se é privilégio É Deus Que te chamou Se é privilégio É Deus Que disse assim Eu estou contigo Pra muitos Pode ser pesado Pra muitos Pode ser um fardo Mas você diz Eu amo fazer isso Eu amo cuidar Das coisas do pai Eu amo Estar na casa do pai Eu amo Servir as coisas De Deus A primeira coisa Ele perde a presença do pai Ele perde a presença do pai Ele perde o que? A presença do pai Porque ele tem que ir embora Não tem outro ambiente Olha Olha ele vai descendo os degrados Ele vai descendo os degrados Ele agora perdeu a presença do pai Pastor Alves Ele perdeu a presença do pai Ele tinha a presença do pai Ele acordava-te o pai Ele acordava-te o pai Levantava-te o pai Dormia-te o pai Mas agora ele perdeu a presença do pai Eu não sei você Mas ou coisa dura É você não sentir a presença do pai E tem hora que parece que o céu fecha Tem hora que parece que Deus Dá um tempo E a gente diz Nossa É tão gostoso você sentir a presença do pai E tem hora que parece que você tem que insistir Buscar mais na oração Buscar mais no jejum É terrível perder esta presença do pai É difícil perder esta presença do pai E como nós estamos aqui Numa sessão de obreiros e líderes Eu vou abrir um parênteses Para contar algo pessoal que aconteceu comigo E que Deus nos guarde esta tarde Quando foi em 2010 O que Deus fez no meu ministério Vários pastores aqui me conhecem Lá de trás O pastor Nivaldo está aqui Revi ele depois de anos Irmão do pastor Damião O pastor Pimenta também de Franca Vários outros que eu poderia mencionar nomes Mas em 2010 Sabe aquele ano que Deus fala assim Esse ano vou te dar para as nações E Deus soprou meu nome O pastor José Huerto mandava eu representar Em tantos lugares e viajei muito E aí eu fiquei meio exaltado com aquilo E aí eu falei Eu vou colocar um limite no meu ministério Sentei com a minha esposa Falei para ela Olha É melhor a gente Colocar regras A partir de hoje Vamos pregar só onde tiver no mínimo Quinhentas pessoas Vamos combinar um cachê O valor é tanto Coitado de nós Coitado de nós E nós colocamos algumas regras E nós colocamos algumas regras Fiquei meio exaltado Eu não tenho vergonha de dizer isso Estou abrindo o coração com vocês E nós precisamos tomar muito cuidado Que de repente a honra pode atrapalhar a humildade E só tem honra Quando tem Humildade E aí eu fiquei todo exaltado E entrei no time da Patmos Music Da CPAD Eu pregava na geração JC Só evento no Nordeste Quando tinha pouca gente Era seis mil E eu comecei a ficar vaidoso com aquilo Não, eu não prego mais em igreja pequena E aquela vaidade começou a correr o meu coração Aí um dia fui pregar no Nordeste Quando eu desci lá Cheguei no aeroporto de Maceió Uma faixa gigante Um banner da CPAD Eu no meio Falei, eu sou o cara Esse cara sou eu E mamãe de Deus tem uma agulha Que fura qualquer balão mágico Ele sabe furar Sabe ou não sabe? Cheguei naquele evento Um gigante evento Estamos aqui com o pregador da CPAD E tal Meus irmãos, eu abri a Bíblia Deus trancou a porta da palavra Eu fui na casa de Abraão Ele já tinha ido para o Moriá Eu falei, agora eu encontro com ele no Moriá Ele já tinha feito o sacrifício E já estava descendo com o Isaac Eu falei, agora eu vou encontrar com o Lázaro Lá no capítulo 11 Todo pregador já pregou A ressurreição de Lázaro Cheguei lá Lázaro já tinha ressuscitado a tempo Já estava tomando um café com Jesus Sabe quando Deus tranca a porta da palavra Eu senti que o Espírito Santo saiu da minha vida Eu tentava pregar e Deus falando Eu tranquei a porta da palavra Eu não consegui falar mais do que 20 minutos O auditório querendo alguma coisa e nada Irmão, nós não somos nada A nossa dependência vem do Pai Aleluia Se você canta, canta para a glória de Deus Se você prega, prega para a glória de Deus Se você lidera, lidera para a glória de Deus Ele não divide a sua glória com ninguém Eu não amarrar a sua glória de Deus Aleluia Mas desci mal E quando eu desci Pastor Wanderlin Manoel, pastor Manoel Quando eu desci do púlpito Eu lembrei de uma frase da minha avó Uma vez subiu um pregador Tão exaltado e desceu Tão humilhado do púlpito Que se ele tivesse subido Como ele desceu Eu tinha dado certo o sermão dele E eu fiquei mal com aquilo Liguei para a minha esposa Falei, fia Olha, o Espírito Santo saiu da minha vida Fia, está acontecendo Não, não saiu não É que você está cansado Em 30 dias você pregou em 28 eventos Eu falei, não é Eu conheço Deus Aleluia Deus é aquele que eu estou cansado Mas ele vivifica Aleluia Eu senti Deus sair da minha vida Não, chega aqui em casa Vamos conversar Desci em Guarulhos Eu morava em Sumaré na época Peguei o carro E fui para casa Cheguei em casa mal Pedi para minha esposa orar Na segunda-feira E eu mal com aquilo Terça-feira Culto de doutrina em Sumaré Meu pastor Pastor Antônio Ferreira Lopes Alguém conhece aqui? Muitos aqui O pastor Carlos conhece É um homem de 1,60m de altura Mas um homem de Deus Eu de joelho fico do tamanho dele Aí ele deu uma palavra de doutrina Eu ouvi mais mal com aquilo Acabou o culto Todo mundo despediu dele Eu fiquei por último Com a minha esposa Eu falei, pastor Eu precisava de dois minutinhos O senhor me empresta dois minutos Pois não, meu filho Entramos ali numa salinha Eu falei assim, pastor Acontecendo isso e isso Eu estou exaltado E fui abrindo o coração para ele Ele falou para mim assim Ainda bem que você acordou a tempo Dobre o joelho Aí eu dobrei o joelho Fiquei do tamanho dele Aí ele pôs a mãozinha enrugada Na minha cabeça E aquela oração Robert Não sai da minha memória até hoje Ele orou assim Deus Mostra para ele que ele é só um vaso de barro E barro ruim Ele repetiu a segunda vez Deus mostra para ele Que ele é só um vaso de barro E barro ruim E ele foi falando a terceira vez Deus mostra para ele Que ele é só um vaso de barro E barro ruim Perdoa ele E dá uma nova oportunidade para ele Eu senti o Espírito Santo Me abraçando de novo Aleluia Saí dali chorando E fiz uma aliança com a minha esposa A partir de hoje eu não quero estar Onde eu desejo estar Eu quero estar onde o Senhor me levar A partir daquele dia Eu falei Deus não quero saber Quanto vão me dar Eu quero saber Que o Senhor tem cuidado de mim Até hoje Aleluia Quem está entendendo esta mensagem Glória a Deus Eu estive aqui com o pastor El Qual o nome da cidade lá? Ouro negro aqui Uma pequena igreja Mas cheia de Deus Eu perdi algum valor para ele lá pastor? Nem o real Porque eu aprendi com Deus Eu não posso perder A presença do Pai A presença do Pai está acima de oferta A presença do Pai está acima do congresso A presença do Pai Você não pode perder Só que entende esta mensagem Isso foi na terça Pegamos a Anhanguera para ir embora Chorando Renovado Eu e minha esposa Fizemos uma aliança É gostoso Não é irmãos? Aí na quarta-feira Eu estava no MSN Quem lembra do MSN? Um amigo meu Da cidadezinha pequenininha E aí varão Como é que está? Eu falei Tudo bem? Tudo Rapaz agora Nunca mais você consegue vir Numa igreja pequena Igual a minha Eu falei Eu mudei Que dia que é teu culto aí? Aleluia A glória de Deus O ministério é Deus Que colocou sobre a minha vida E sobre a tua vida Se você tem alguma coisa Não é teu É Deus que nos emprestou E nesta tarde Deus está renovando a aliança Porque Deus não abre mão Da tua chamada Deus não abre mão Da tua vida Aleluia É melhor se humilhar Na presença de Deus E voltar ao primeiro amor E voltar à presença do Pai Porque a presença do Pai É tudo que você precisa Esse pastor falou Você não vem em nada Eu falei Vou Que dia que é o culto? Toda quinta e domingo Falei Estou indo quinta aí Não vem nada Vou Quinta pode Se você não anunciar Vai estar eu e minha esposa E vocês aí Mas eu vou estar quinta Cheguei lá Um vilarejo Por nome de Cardeal Alguém aqui com certeza conhece Chegamos lá A igreja Se eu levantasse a mão Relava a mão na lâmpada Baixinha Hoje tem uma linda igreja Mas na época era baixinha Cheguei lá Já tinha 17 crente orando Que culto Eu dobrei o joelho para orar Pastores Pastor Paulo O Espírito Santo falou para mim Para você é mais um culto Para esses 17 é o culto Para você é só mais uma mensagem Para esses 17 é a mensagem Aleluia Quando eu abri a Bíblia Eu não precisei fazer introdução bíblica Eu não precisei fazer exegésia hermenêutica Mostrar contexto Texto Quando eu abri a Bíblia O Espírito Santo me deu um texto Eu li Deus começou a falar com o povo Eu nem preguei Aleluia Uma irmã foi renovada E de repente ele falou O irmão ali foi batizado com o Espírito Santo Aleluia Aquele dia Jesus curou Batizou com o Espírito Santo E eu não fiz nada Aí sabe o que Deus falou comigo? Eu não preciso de você para fazer Eu uso pela minha misericórdia Quando eu quero eu faço Quando eu quero eu uso quem eu quero Do jeito que quero E na hora que quero Nesta tarde Deus está falando conosco Não perca a presença do Pai Aleluia Primeira lição Aquele menino perdeu o respeito Segundo Ele perdeu o prazer de estar na casa do Pai Em terceiro lugar Ele perdeu a presença do Pai Indo embora ele não tenha presença E aí ele descobriu que sem presença Ele não tem a benção Em quarto lugar Ele perdeu a benção Do Pai Ele só era abençoado Porque estava com o Pai Ele só tinha alguma coisa Enquanto estava perto Do Pai Mas quando ele distancia do Pai Ele perdeu a benção do Pai Meu irmão Quanto mais perto do Pai Mais benção do Pai a gente tem Aleluia Ele está Numa maneira tão terrível agora Que ele diz assim Se eu voltar para a casa do meu Pai Eu não quero nem mais Que ele me chama de Filho Ele pode me chamar de Trabalhador da casa dele Porque o segredo Não é este título O segredo é estar perto Do Pai Eu não quero Eu quero estar perto do Pai Cuidado para você não perder a benção do Pai Cuidado para a benção do Pai Está longe de você E tem hora que as atividades ministerial Nos deixa tão longe É tão corrido Mas Deus Tem despertado esta geração de obreiros Eu descobri que o ano passado Eu estava ficando longe da benção do Pai Tanto envolvido com igreja E é problema de igreja E é agenda E é compromisso É representando o pastor E é reunião E é aquilo E eu falei Não, eu preciso encontrar um meio De estar com o Pai Ah, não tem jeito de manhã Não tem jeito à tarde À noite não tem Então vamos na madrugada Aí criamos lá a oração matutina Aí vamos para a oração Aí lá na oração A gente fala com o Pai Lá na oração A gente fica perto da benção do Pai Aleluia Quem quer a benção do Pai esta tarde? Ele perdeu em quinto lugar A gente vai começar a encerrar Primeiro Ele perdeu o respeito Segundo Ele perdeu o prazer de estar na casa do Pai Terceiro Ele perdeu a presença do Pai E em quarto Ele perdeu A benção do Pai Ele está com dinheiro Mas não tem benção Adianta alguma coisa? O segredo era A benção do Pai Me ajuda a pregar Diga para esse companheiro aí Diga assim O teu segredo É a benção do Pai Não é nem teu terno novo Me ajuda a pregar Diga assim Não é o teu terno novo Não é tua credencial Aleluia É a benção do Pai É a benção do Pai Churamacalamá Se a benção do Pai Estiver sobre a tua vida Aleluia Descansa teu coração Aleluia Deus vai fazer fluir no deserto Deus vai fazer o nome dele Ser glorificado No deserto Em quinto lugar Pergunta qual a quinta coisa Que ele perdeu Ele perdeu O valor Nós só temos valor Enquanto estamos Com o Pai Ele perdeu o valor Ele foi para onde? Num chiqueiro de porcos Rebaixou demais Sim ou não? Eu estava numa escola bíblica Agora final de semana Atrasado em Santa Catarina E conversando com um pastor Eu falei E aquele pastor De um grande campo Em Santa Catarina Onde foi parar? O pastor O presidente Falou para mim assim Você não sabe o que aconteceu Depois de velho Entregou a igreja Fez tatuagem Colocou pírseo Está igual um zumbi Andando para a rua Estou imaginando Até que ele está Usando droga Mas eu fiquei tão triste Com aquilo Era um pastor Era um pastor Renomado Ele perdeu O valor O dia que você perdeu O teu valor Aqui eu poderia falar Trinta minutos Sobre o valor moral Valor espiritual Anota aí Depois vocês ensinam lá Existem tantos valores Que os obreiros Perdem Não perca o valor Foi Deus Foi Deus que colocou Esse valor Foi Deus que colocou Esse peso Na tua vida Aleluia Eu me lembro Eu me lembro aqui Todo mundo Todo mundo salmodeando Jerusalém Tantas vezes eu vi Estão chamando O valor O valor que Deus te deu Nesta hora final Levante a tua cabeça Aleluia Agora eu termino Cinco coisas que ele não perdeu Anotou cinco Anotou cinco que ele perdeu Agora vamos para cinco Que ele não perdeu Pergunta qual a primeira Animado Qual a primeira A primeira Ele não perdeu A visão da casa do pai A estadia da casa do pai No ministério dele Ficou marcada Ele diz Na casa do meu pai Eu fui maltratado Ele escreve isso Na casa do meu pai Eu tive momentos ruins Ele escreve isso Ele diz Na casa do meu pai Eu tenho E tive Abundância De pão Irmão O que você tem Na casa do teu pai Vai ficar marcada Até a eternidade Aleluia Eu tenho um irmão De 38 anos de idade Começou a pregar Primeiro do que eu Mas está afastado Da igreja E esses dias Eu sentado com ele Ele começou a falar Para mim Rinaldo Você não sabe A saudade Que eu tenho Eu falei O que você tem saudade Ele falou Eu tenho saudade Daqueles cultos Eu tenho saudade Daquelas palavras Que eu falava Em línguas estranhas O que o pai Marcou na tua vida Jamais será esquecido Aleluia O que o pai Colocou na tua vida É marcas indeléveis Aleluia Aproveita Existem coisas Que a gente Nunca vai perder Ele nunca perdeu A visão Da casa do pai Ele falou Na casa do meu pai Tem abundância De pão Na casa do meu pai Tem alegria Na casa do meu pai Não falta nada É aqui Que a bênção De Deus Está na tua vida A segunda coisa Que este obreiro Pródigo não perde Qual que é a primeira mesmo? A visão Da casa do pai A segunda Ele não perdeu Ele não perdeu O endereço Da casa Do pai Ah não Eu preciso colocar no ex Porque agora mudou Todas as rotas Eu preciso saber Como voltar Não, não Nunca vai perder O endereço Aleluia Ele sabe Como voltar Eu sei Como voltar Você sabe Como voltar Para a presença Do pai É até difícil Pregar esta mensagem Para o obreiro Porque a gente prega Só para o pecador Que está caído Essa mensagem Para o obreiro A gente sabe Voltar ao primeiro amor A gente sabe Que se orar Vai voltar a dar certo A gente sabe Se jejuar mais Deus vai usar a gente mais A gente sabe Se tiver mais comunhão O céu vai abrir mais fácil A gente sabe Que se tiver com ele As coisas vão estar Mais fáceis de resolver Aleluia Aleluia Me ajuda a pregar Olha para este companheiro Que está do teu lado E diga assim Você ainda tem o endereço Da casa Fala a verdade A terceira coisa Que ele não perdeu Pergunta qual é Ele não perdeu Ele não perdeu O amor do pai Ele está distante Mas o pai está esperando Ele não está pregando Mas o pai está esperando Ele está disciplinado Mas o pai está esperando O amor do pai Continua o mesmo O amor do pai Ainda é o mesmo O amor do pai É o mesmo Não diminuiu O amor do pai O amor é O mesmo Em quarto lugar Vamos acelerar A quarta coisa Que ele não perdeu E que a gente não perde Ele não perdeu A honra O pai chega para ele E diz Pega o anel dele É honra E tem hora Que a gente não entende Que o pai está fazendo isso Estava afastado ontem Chegou hoje aí Irmão É o pai Que resolve isso É o pai Que determina isso A honra Está lá ainda Ele deu uma parada Mas agora Voltou Ele quer de novo E o pai está dizendo A tua reserva Está guardada Aleluia Porque o senhor Não deu o anel Para mim Não cabe no teu dedo É dele Quem está entendendo Porque o senhor Não deu essa sandália Para mim O pé teu É menor ou maior Foi feita Na medida certa É só quando ele voltar Porque o senhor Não deu essa vestimenta Para mim A vestimenta Deste obreiro Não cabe em você Aleluia Deus não trabalha Com peças únicas Deus tem diversidade De dons Deus tem coisas grandes Quem está entendendo Esta mensagem E em quinto lugar E a gente encerra Cinco coisas Que o obreiro pródigo Não perde Cinco que ele perde E cinco que ele não perde Há cinco que ele não perde Pergunta qual é A Bíblia diz que Quando ele chega em casa O pai olha e diz assim Matai O bezerro Servado Mas o texto é tão lindo Que diz assim E tem que ser Depressa Está lá no texto Tem que ser Depressa Pergunta por que tem que ser Depressa Tem atitude do pastor Presidente Tem que ser depressa Ah não Vamos fazer uma reunião Não, não, não Tem coisa que tem que ser depressa Pergunta por que tem que ser assim Porque se o filho que está no campo Chega Atrapalha Ia atrapalhar a festa Então tem coisa que tem que ser Depressa A quinta coisa que ele não perdeu Foi o motivo de celebração O motivo de fazer uma festa O motivo de matar o novilho Com a permissão do pastor Onde são 15 horas e 20 minutos Eu tenho ainda mais Uns minutinhos Mas eu quero pedir Para o plenário ficar de pé A gente vai pôr a cereja no bolo Não tem alguém no teclado aí não? Olha para mim Vamos encerrar O irmão chega do campo Pegou as cinco Coisas que ele perdeu E as cinco que ele não perdeu Amém? Aí você dá uma melhoradinha aí O irmão chega do campo Isso aqui é fantástico Pega essa E ele vai pedir Conselho Ou informações Para quem? Para um trabalhador Ele não é filho? Aquele cara não está bem no ministério Ele não pode falar com o pai Mas ele vai pedir Mas ele vai pedir Informação para Terceiros Empregados Eu preciso tomar muito cuidado Com quem eu estou buscando Informação Você está buscando Informação com quem? Ah, fulano falou Fulano não tem nome? Você não tem pastor? Você não tem um pai Que pode abrir o coração Para ele Cuidado com os corredores Do ministério Olha a falta De honra Que tinha Aquele filho Que ficou em casa E aquele funcionário Da casa Em vez dele falar O nosso senhor Ele disse assim O teu pai Olha que nível O teu pai Abraçou o teu irmão Que foi embora Matou o novilho Trouxe uma informação Toda desarrumada Cuidado com quem você Está buscando informações Outro detalhe Quando ele chama o filho Aqui eu preciso Eu preciso aprender Com o pai de novo É toda hora Que a gente aprende com ele Ele não para a festa Abaixa o barulho da música Não Ele dá valores iguais Tanto porque está ferido Lá na porta Tanto porque está Celebrando Com o retorno Eu preciso tomar Muito cuidado Para tratar De assuntos Do ministério Para não abaixar O som da música Com aquele que está cantando E celebrando Só porque é aquele Que está emburrado Quem está entendendo? Ele não para a festa Está no texto Ele vai lá para a porta Tratar Ele vê que os dois Têm valores Você não pode tratar Um de um jeito E o outro do mesmo jeito Não Deixa a festa Continuar Quem está entendendo? Quem está entendendo? Trata lá na porta Para de diminuir o volume da música Quem está recebendo e entendendo isso? Olha os valores Ele valoriza quem está festejando Mas também desce o degrau Para atender aquele que está oprimido E aí ele vai consertar a situação Mas o irmão que voltou do campo É o tipo de obreiro que a gente tem E nesse sete minutos eu quero falar dele em pé Para você esticar a perna Que vai ter a plenária à tarde É o obreiro que quer As coisas do pai E tem um obreiro que quer o pai Quem é você dos dois? Vocês vão perceber que o obreiro que veio do campo Ele só está falando de coisas do pai Vocês repararam? O novilho A festa O cabrito Eu achei sete coisas Depois você procura lá no texto Tem sete coisas Que ele fala Só coisas do pai Herança Gastou Só sobre coisas Agora o pai está dizendo O outro está dizendo assim Não, não quero mais coisas Eu quero O pai Se ele me tratar como um jornaleiro Não tem problema Eu estou indo com essa missão Coisas acabam Eu vi que coisas não adiantam Eu quero o pai Tem dois tipos de obreiro O obreiro que só quer as coisas do pai E o obreiro que quer o pai O obreiro que quer coisas Ele escolhe igreja para pastorear Igreja O obreiro que só quer coisas Ele só pensa em coisas materiais Ele só pensa Será que eu vou me dar bem? Será que vai ser melhor para mim? Irmão Quem chamou você Para ser melhor para mim? Tem que ser melhor para o reino Tem que ser melhor para o reino Aleluia Aleluia O obreiro que só pensa em coisas do pai Se ele não cantar Ele murmura Se ele não pregar Ele se deu oportunidade para o cabra errado Tinha que ser eu Deu a igreja maior Para o dirigente errado Eu que deveria ser Só está pensando em coisas Mas aquele que quer o pai Está dizendo Deus Eu não saio daqui Sem a tua presença Se o senhor fizer O senhor é Deus Se o senhor não fizer O senhor continua a Deus Aleluia Eu estou aqui para te servir Eu estou aqui para te adorar Eu estou aqui para entregar A minha vida ao senhor Agora Eu gostaria de encerrar dizendo Não esqueça Que o pai Está de braços abertos Para correr O texto vai dizer Que ele viu em primeiro lugar O que aconteceu? Viu Segundo ele correu Segundo ele Terceiro ele Abraçou Em quarto ele Quatro coisas que o pai fez Já dá outra mensagem Dá uma melhorada Esse viu Na época Era uma sentença judaica Se o filho Foi embora A sentença é essa Se esse cabra Voltar aqui Pode matar ele a pedrada É assinado um termo Então o funcionário Da casa Ficava com pedra na mão A gente mata ele Ele chegando aqui A gente mata Ele chegando aqui A gente mata Mas que bom Que não fosse o funcionário Que viu Foi o pai Que viu A Bíblia diz Que o pai Correu O pai corre Por quê? Porque se o pai Não corre Os funcionários Podiam correr Na frente Mas foi o pai Que correu Aleluia O pai correu Ao teu encontro O pai correu Ao meu encontro A terceira coisa Que o pai faz O pai abraça Porque quando o pai Abraça o menino Não tem como mais Dar pedrada Pergunta por quê? Porque um abraço judaico É o seguinte Estão na mesma comunhão Estão na mesma sintonia Aleluia Quem está entendendo? Aí para fechar O pai dá um beijo no rosto E os funcionários Tudo vendo Dê um beijo no rosto O que é intimidade Ele pode entrar na casa Sair da casa Abrir geladeira Fechar geladeira Intimidade Não perdeu a intimidade Pode entrar Pode entrar Deus esta tarde Está dizendo Foi eu que te vi Por a maraca lá baixo Eu te vi naquela mesa De bilhar Eu te vi Naquele balcão Bebendo uma cachaça Eu te vi Eu corri ao teu encontro Eu te abracei Eu te beijei Porque tu és meu Tu és meu Tu és meu Só quem sente Amado do pai Levanta a mão para o céu Levanta a mão para o céu Põe a mão sobre o ombro De este companheiro E diga para ele Você é amado do pai Você é amado do pai Quero voltar Ao início De tudo Encontrar-me Contigo Senhor Quero rever Meus conceitos E valores Eu quero reconstruir Quero voltar Ao caminho Rever As primeiras Obras Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Para Deus Eu quero voltar Hoor Pile Amém Amém Legenda Adriana Zanotto